O que eu estou falando de novo? Já entendi Tá Hum Começava com isso aqui, né? Azul é aqui Verde Verde É isso aqui Tá A primeira está apontando Aqui assim Eu acho que no caso tem que ser o preto O ar está apontando para o preto Se não for, a gente muda para o branco Diagonal Para baixo Outra é para cima Ah, era isso mesmo Quem é você? Ah, não consigo mexer Você não deveria ter entrado aqui Você merece ser punido Eu silencio a uma eternidade no escuro como meu escravo nas sombras Mas Não agora Você é uma criança Você não tem utilidade para mim Quando você fizer 33 anos Prepare-se Porque eu irei atrás de você E você será meu escravo em penumbra Agora vai embora Penumbra E foi isso que aconteceu Bastian acaba de completar 33 anos E tudo começou a partir deste dia Penumbra? Acho que é mais cedo que eu pensava O que é penumbra? Penumbra é um lugar além das sombras Forças das trevas com muito poder o governam Eles estão sempre procurando escravos deste mundo Para transformar-nos em sombras Como faz para trazê-los de volta? Lugares amortizados de penumbra tem chaves Essa casa os tem Baixa está aqui, mas em um mundo paralelo Há uma chave em cada mundo Ambos devem encontrá-los antes que seja tarde demais Atrasado para quê? Você não pode sair de penumbra Se Bastian for arrastado para lá Ele se torna uma sombra para sempre Eu tenho que ir Encontre as chaves É a única maneira de trazê-lo de volta Você tem sido uma ótima ajuda Nossa, ótima, ótima, muito ótima Não falou nada Então Não Muera aqui É Hum Ah, do último Ah, do último Vênus não tem nada escondido Tá É isso aqui É o seu contrário Hum, o 4 ao quadrado Ah, isso foi o mais fácil Eu tenho que conversar, né Espera aí Será que tem outro tipo? Tem, é aquele ali, ó Ué, se eu saio volta do início? Que bom Eu não entendi esse último, peraí Deixa eu colocar o quadrado Foi Chave branca, tinha uma coisa com chave Quem será, quem seria ela? Espere, nessa foto Solta, não tem papel de parede Há algo escondido? Não tem papel de parede Tá, eu vou ter que ir lá voltar com ele Porque isso aqui é o negócio dos corvos Só deixa eu anotar Olhando pra lá, olhando pra lá Olhando pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Tá, isso aqui Uma manivela O que eu vou fazer com uma manivela? Máscara Máscara Pronto 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 Vou entrar a mascara para você, obrigado pela chave, você foi de grande ajuda, volta Tá, se ele é para cá, vou fazer o do corvo primeiro, tá, esse corvo está olhando para lá, tá certo, esse muda, esse muda, esse tá o lembrado certo, esse também, esse também, não, isso não Ah, uma pedra que a gente precisava Tá, mas para que eu vou precisar desse secador, tem alguma planta por aqui, peraí, hum, então só, se foi isso Acho que tem que fazer igual, vamos ver se é isso Vamos ver se é um Qual é isso aqui? Tá, próximo é banheiro Tem mais algum lugar? Quarto 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 Foi Ah, estão florescendo, tá Hum, 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 hum Então, o que eu faço com isso? Quarto Vamos ver Há A Fábio 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 Aqui é o X. Aqui chás um homem sem nome. Ah, maniveel. Aqui é o X. A aula baixou agora, posso entrar. Nossa. Eu já estou confuso com as notações que eu fiz aqui. A mulher está chorando, parece que ela perdeu alguém próximo. Eita, eita, eita. Eu sairia correndo da casa, na boa. Imagina, você encontrar um túmulo embaixo da sua casa. E do nada sair uma mão tipo o Michael Jackson zumbi. Espera aí. É, não dá para tirar mais a pedra. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita. Essa deve ser a chave. Tá, agora usa a chave aonde? Uma porta aqui. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Baixa. Baixa. Onde está você? Baixa. Você quer voltar ao seu mundo? Claro, vá. Mas deve avisá-lo de que se você sair por aquela porta, eu o levarei. Eu a levarei em seu lugar. Você fez a coisa certa. O que aconteceu? Não entendo. Baixa deveria estar aqui. Temos que ir. Mais baixa. Vamos procurar uma maneira de contá-lo. Mas não podemos ficar aqui. Voed em sua vez. Criação até o tempo. Sextrai-nos no pulsar para troca. Entenda hoje não vemos na osób. Amém. Não é você. Sai salvando. Temos que sair daqui. Ué. Que raiva, mano. Tá, né? Acabou a fazer o quê?